A V4 está comemorando 10 anos de história e com o compromisso de honrar e impulsionar empreendedores de todo o Brasil, para comemorar essa data, vamos prestar uma grande homenagem aos super-heróis da vida real, os empreendedores brasileiros. E nesse episódio, vamos homenagear um dos maiores empreendedores do Brasil, Jorge Gerdau. Jorge Gerdau foi o responsável por levar o aço brasileiro para todo o mundo. Ele é o Homem Forte da Gerdau, uma empresa criada em 1901 por seu bisavô, o imigrante alemão João Gerdau, que começou quando ele comprou a fábrica de pregos Pontas de Paris. Jorge Gerdau Balbi Johanpeter nasceu no Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1936 e é o terceiro dos quatro filhos do terceiro administrador do negócio, o também banqueiro Kurt Johanpeter. E apesar de vir de uma família de classe alta, Jorge começou cedo a sua trajetória, quando passou a trabalhar na empresa da família com 14 anos. Quando cuidava das máquinas de pregos e fazia as notas fiscais do escritório. Até então, a empresa era uma fábrica de pregos sediada na cidade de Porto Alegre, sob o nome de Fábrica de Pregos Hugo Gerdau, o avô de Jorge, nome que substituiu o original Pontas de Paris. E paralelo ao trabalho, Jorge se formou como técnico em contabilidade e também cursou a faculdade de direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o futuro magnata aprendeu também a ouvir os empregados, para entender não só as necessidades do negócio, mas também dos colaboradores. Fato que foi marcante durante sua trajetória e que o ajudou a criar uma forte cultura no empreendimento. Foi dentro da empresa também que ele aprendeu com seu pai a força das aquisições e como era necessário saber se reinventar e correr riscos no mundo dos negócios. Foi seu pai o responsável por transformar o negócio, que até então era uma fábrica de pregos, em uma siderúrgica, através da compra da siderúrgica rio-grandense. Um movimento que inicialmente visava tornar a empresa autônoma em termos de matéria-prima para a produção dos pregos, e que se revelou como o primeiro movimento para tornar a fábrica um player regional, que passou a produzir aço, pregos, vergalhões e arames. E ao longo do tempo, aos poucos, foi a vez do próprio Jorge mostrar sua capacidade e visão de negócios ao ser considerado o responsável por realizar uma série de aquisições de empresas do setor metalúrgico, que passaram a fazer parte do que se tornou efetivamente a Gerdau. A partir da década de 60, por exemplo, ele participou das negociações que integraram a fábrica de arames São Judas, em São Paulo, a siderúrgica Aço Norte, em Pernambuco, e a companhia siderúrgica da Guanabara ao portfólio da Gerdau. Operações que evidenciaram desde cedo a habilidade empreendedora de Jorge Gerdau. Tudo indicava que as empresas com maior capacidade produtiva teriam condições de abastecer para além de seus estados. Por isso, pensamos desde cedo que era necessário construir uma cadeia de empresas em todo o Brasil e não perder espaço para concorrência. Começamos expandindo para Recife e Fortaleza. Aos poucos, fomos crescendo. A estratégia foi o caminho para que a Gerdau deixasse de ser uma empresa regional para então se tornar uma empresa nacional e assim conquistar o mercado brasileiro como um todo. Uma gestão eficiente significa saber seu propósito e onde você quer chegar. Mas os planos de Jorge iam muito mais além. Obcecado por qualidade, Jorge foi até o Japão em 1968 e então visitou as fábricas locais que eram referências em todo o mundo. E assim, ele aprendeu as melhores técnicas japonesas de padronização e da chamada qualidade total. Aprendizado que trouxe as melhores práticas para Gerdau, que desde aquela época já operava da mesma forma que as empresas globais de ponta. O movimento ajudou com que a empresa passasse de um player nacional para uma empresa internacional apostando mais uma vez na estratégia de aquisições com a compra de unidades no exterior. A primeira delas foi em 1980, no Uruguai, com a compra da siderúrgica Lysa. Depois, a estratégia foi repetida no Canadá, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Peru e México. Além disso, a empresa também se associou a outros players nacionais, como a Assominas. E também passou a produzir minério de ferro em 2009. E em todos os movimentos, a empresa se preocupou em manter os pilares de cultura e qualidade que se mantém até hoje. Desde 1973, Jorge Gerdau passou a fazer parte do Conselho de Administração da empresa. E assim, se mantém presente no grupo desde então. Em paralelo, ele também continuou como executivo do grupo e assumiu a presidência da Gerdau em 1983. Cargo que exerceu até 2006, quando se tornou presidente do Conselho de Administração. Sob sua liderança, a Gerdau não apenas deixou de ser um player regional, como se tornou uma das maiores siderúrgicas do mundo. Com capital aberto e ações negociadas nas bolsas de Nova York, São Paulo e Madrid. Hoje, com mais de 120 anos de história, a empresa está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores e mais de 300 mil acionistas. Além disso, a empresa é referência em governança corporativa. E além de ter tido diferentes membros da família no comando, atualmente, o CEO da empresa é Gustavo Werneck, o primeiro fora da família a ocupar o cargo. Com responsabilidade social, a empresa aprendeu a extrair grande parte de sua matéria-prima da reciclagem. E hoje, 73% do aço que produz é feito a partir de sucatas, totalizando mais de 11 milhões de toneladas de sucata, o que faz da Gerdau a maior recicladora da América Latina. Em 2021, a empresa foi uma das 10 empresas que mais faturaram no Brasil, 78,3 bilhões de reais, o maior faturamento de sua história. Prova de que a filosofia de melhoria constante continua fazendo parte da cultura da empresa. E além das iniciativas já conhecidas, a empresa criou o departamento Gerdau Next, que será responsável por promover inovações e identificar novas oportunidades relacionadas ao mercado do aço. Além disso, foi criada a Gerdau Grafene, que visa atuar no futuro mercado do grafeno, o que mostra que a empresa continua com a cultura e a filosofia de Jorge Gerdau, já se preparando para o futuro. Além de sua atuação como empresário, Jorge também é responsável por projetos sociais e filantrópicos, como o projeto Todos pela Educação e o fomento da Fundação Iberê Camargo e do Instituto Milênio, além de outras iniciativas. E ele também participou de forma direta e indireta do cenário político e econômico nacional. Hoje, aos 85 anos e com uma fortuna bilionária, o empresário é considerado uma das figuras mais importantes do país e um dos maiores empreendedores do Brasil. E por causa disso, Jorge Gerdau é mais um grande empreendedor homenageado no aniversário da V4 Company. E para você, qual outro empreendedor brasileiro deve ser homenageado? Compartilhe conosco nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E Tchau, tchau.